Já tá lá ele com uma amiga? Já. Por que você fez isso? Porque eu tava com vontade. Tava com vontade mesmo? Tipo, e foda-se sua amiga então. Amiga que a amiga perdeu, pô. Amiga que a amiga não pega, o boy dos outros. Acontece, acontece. Eu não quero ser mais sua amiga. Mas eu te amo. Já pegou ele de amiga? Já. Sério, não? Pagi, se você tá vendo isso, eu tô namorando seu ex. Esse aí sou eu. Dá pra notar que eu tenho que dar um jeito na minha vida. Qual foi a pior coisa que uma menina fez durante o beijo? Porra, não meter a língua. Não botou a língua. Porque aí tu não sabe o que fazer, tá ligado? Tua língua fica perdida na boca dela. Aí você fica assim, navegando. É, mano. Ela fazia assim, ó. O peixe. Aí é triste. Segunda vez, hein? Ah, então não coloca a língua. Não façam isso, meninas. Não, coloca a língua. Ah, então... Porra. Qual o menor país do mundo? Do mundo? Do mundo. Oceania. Oceania. Maior país. Paiol. Ásia. Não foi hoje. Dá um toquinho aí. Qual o menor país do mundo? Não. Maior país do mundo? Nunca. Você prefere os gringos ou os americanos? Você prefere gringo ou brasileiro? Brasileiro. Mentira. Não, de físico, assim, a aparência, eu prefiro o gringo. Porque eles são muito bonitos. E brasileiro... De atitude, de... Brasileiro. E o que que tá faltando nos gringos? O que que você vai ensinar pra eles? Vou ensinar, né... O quê? Gente, eles não beijam de língua, né? Aí... Ah, isso vai ensinar? Não. Essa é sua missão. Ela tá indo pros Estados Unidos agora só pra ensinar a beijar de língua. Uma coisa que eles não têm é o nosso calor brasileiro. Eles são muito frios. Então você vai ficar quentinha com eles. Então, é, eu acho que eu quero mostrar a eles um pouco dessa afeição que eles não têm pelo próximo. Muito prazer conhecer você. Boa viagem. Pode ir. Obrigada. Tchau. Ela é um 8, mas ela não escuta Britney e nem Lady Gaga. Aí é 0. Tem jeito. 0 eu ainda tô sendo legal. Porque aí é menos 100, menos 1.000. Não dá pra conseguir. Você não gosta, mano? Pô, não tem como, né, cara? Tá de sacanagem. Ela é um 4, mas ela é Pathy. Ah, ela é uma 10, né? Ainda mais se tiver um sorrisão cativante, pá, brilho no olhar... Aí você se acaba, né? Ela é um 5, mas ela curte João Frango. Ela é um 10, que eu surfar na onda. Tem certeza? Claro que eu tenho. Você vai se apaixonar. A carinha dele. Como você lava seu cabelo, mano? Shampoo ou então sabão. Que tinta de cabelo você usa, mano? Pra ficar tão bonita assim. Eu platinei. Platinado? Platinado. Mas você já teve que ficar dois anos uma vez na vida, mano? Já, muito tempo atrás. Lá na época dos Incas e dos Maias. Ah, então você prefere assim porque você conquista mais pessoas. Geralmente. Geralmente. Você fica mais charmosão assim com esse cabelo que você tem. O que você tá dizendo? Qual o seu nome? Caio. Caio, qual o seu tipo de menina? Todos. Eu gosto de mulher com sorriso bonito. Mais uma ruiva também. Não, eu já não sou muito alto. Mais uma baixinha também, por favor. Então chega aí, Maria. Chega aí. Cumprimenta. Você topa um beijo? Topa. Tá bom. Eita, vai lá. Cinco. Vamos. Lá me vê só pela TV e no RPG. Tu não quis brotar, né? Tu não quis sentar, né? Agora doer de pra mim na cara de palga. Você já foi pegando flagra fazendo coisa? Já. Como? Eu tava no estacionamento. No estacionamento fazendo coisa, mano? Aí você quer, né, filha? Foi pegando flagra pelo quê? Põe um flanelinha, cara? Pegando flagra fazendo tipo coisa? Hard mesmo? Coisa mesmo? Já mandou nude? Óbvio. Óbvio? Você tem medo, não? Não, pô. Pra quantas pessoas? Ah, não sei. Várias, inúmeros. Não. Vai mandando, vai mandando, vai distribuindo. Não, só pra quem merece. Tipo, todas as pessoas que você já pegou? Não. Você merece um beijo, merece o nude? Não é assim, não. O nude é outro patamar, então. Ah, outro patamar. Quantas pessoas já pegou? Muitas. Fala um número estimado aí. Umas duzentas. Duzentas é só menino ou menina também? Descubra. Então, fica no ar. É isso. O que o menino precisa fazer pra ficar com você? Acho que além, assim, além de uma estética ou não, mas ser engraçado, entendeu? Ah, ele precisa ser engraçado, então. Foda-se o resto. Você não precisa fazer mais nada. Já tá lá com uma amiga? Já. Você tem orgulho disso? Não. Faria de novo? Não. Faria sim? Não. Eu sei que... Não faria. Jura que não. Foi ruim? Não. Ele beijou mal? Não, mas... Então você faria de novo. Não, não faria. Ela não está querendo admitir, mas ela faria de novo. Você prefere rosto ou corpo? Ai, depende. Depende de quê? Se a pessoa for feia, o corpo dela for bonito, mas o jeito dela, tipo, me conquistar, talvez eu prefira o corpo. Entendi, foi nada. Você prefere rosto ou corpo? Um pouquinho dos dois. Ratinho de academia, você gosta? Nossa, eu amo. Mentira, você gosta mesmo? Heterotope, assim, rato de academia. Não, não tão heterotope, mas, tipo, gosto. É, tem o corpo bom, pelo menos. É, entendeu? Tem que estar, tipo... Se for feio, não tem problema. Ah, não exagera.